Se é o ódio que te inspira, não respira o aviciado desse lugar Se é o medo que te move, não se mexa, fique onde está Se é o ódio que te inspira, não respira o aviciado desse lugar Eu tenho medo, medo que as pessoas têm Eu tenho medo, medo que as pessoas têm O sol nasce pra todos, todo dia de manhã O mal nasce do medo da escuridão Nesse deserto freezer, carnaval e solidão Andando lado a lado em perfeito estado de conservação É um navio fantasma no cemitério de automóveis É um deserto freezer, zero Kelvin perfeição Eu tenho medo, medo que as pessoas têm Eu tenho medo, medo que as pessoas têm O mal nasce do medo, como o ovo e a galinha Nasce do medo, medo que as pessoas têm Eu tenho medo, medo que as pessoas têm Eu tenho medo, medo que as pessoas têm O sol nasce do medo, como o ovo e a galinha O sol nasce pra todos, todo dia de manhã O sol nasce do medo, como o ovo e a galinha Eu tenho medo, medo que as pessoas têm Eu tenho medo, medo que as pessoas têm Eu tenho medo, medo que as pessoas têm O sol nasce pra todos, todo dia de manhã Eu tenho medo, da escuridão 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 Eu tenho medo, da escuridão